Letícia, eu passo a pergunta para você. Você acredita que as leis vêm ajudando, a justiça, a polícia vêm ajudando ou as mulheres continuam ainda pedindo por socorro cada vez mais? Acredito que as leis são um avanço importante. Quando a própria lei Maria da Penha tem um cumprimento do mundo brasileiro quanto à proteção de mulheres na Convenção de Belém do Pará. Então as leis são inevitavelmente um avanço, mas nós temos que avançar ainda mais no da educação, no campo de coibir diversas formas que muitas vezes não ainda são enxergadas dessa forma. Então nós temos também o advento de novas legislações que reconhecem o crime de inconsequência sexual, o crime de estoque, a própria lei que coíbe a violência política contra mulheres, que é algo tão grave e que inclusive vitima mulheres letalmente, não tanto quanto, mas também como a violência doméstica e familiar. Então a gente, porque as leis são um avanço, mas que nós temos muito a avançar em outros campos, né? E que não podemos resumir as leis somente em responsabilização do agressor, porque a lei Maria da Penha inclusive tem um conteúdo de proteção à mulher. Então acredito que isso ainda está subestimado e a lei precisa ter maior eficácia nesse campo, no campo da proteção à vida das mulheres. E na sua experiência... Mas inevitavelmente a gente está vendo esse avanço. Exatamente. E que a gente vem vendo, que a gente vem enxergando a olhos-luz na nossa frente, isso chega até você? Qual é o tipo de ajuda, de pedido de ajuda que chega até você? As mulheres que chegam até nós, elas já reconhecem a situação de violência, né? Muitas vezes elas sofreram algum tipo de revitimização nos serviços, então estão deslizadas dos serviços. Isso eu acho que é muito importante de comentar, né? Que nós precisamos fortalecer os serviços e sempre qualificar esses serviços, isso para que se sinta efetivamente acolhida e não exposta no momento de denúncia, né? Para que ela consiga acreditar que o Estado como um todo, né? A rede de proteção tem condição de proteger essa vida. Então, nós temos, né? Recebemos denúncias, a maior parte, de violência doméstica e familiar. Percebemos ainda que as mulheres só passam a reconhecer ainda a violência quando existe uma agressão física. E isso é muito importante porque existem várias formas de violência. Então, nós não podemos, né? Subsumir a violência somente à agressão física, à lesão corporal ou à ameaça. Então, isso é um fato importante que a gente tem sinalizado e tem buscado ressaltar o quanto é importante reconhecer outras formas de violência e impedir que a violência se escale para uma situação de um feminicídio ou de uma tentativa de feminicídio. Então, temos visto também. Acredito também que o aumento do número de casos, ele se dá pelo reconhecimento desses casos, né? Até dos feminicídios. Antes, a gente sabia que existiam feminicídios, mas que não eram compreendidos dessa forma. Eram entendidos como homicídios de homicídios de homicídio. Então, esse é o que eu acho que é o próprio avanço da legislação, a aplicação, né? A eficácia das legislações tem trazido uma maior, uma melhor notificação dos casos. Mas as mulheres que nos procuram, elas buscam proteção muito mais do que a responsabilização do agressor, né? Elas querem viver em paz, elas querem viver livres da situação de violência.